Você sabia? A romã ou romanzeira é uma planta nativa do Oriente Médio e se desenvolve muito bem no Brasil, principalmente em locais ensolarados. Pode atingir cerca de 5 metros de altura e frutifica no verão. Produz frutos que quando maduros rompem a casca, expondo as sementes envoltas por um saco contendo suco. A romã é um símbolo da vida, longevidade, saúde, fecundidade, imortalidade e espiritualidade. E por este motivo, ela é cultivada por muitas pessoas, inclusive pode formar frutos em plantas envasadas. A planta produz uma grande quantidade de compostos com atividade biológica e desta maneira, ela tem sido usada na medicina popular desde a antiguidade. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes. A sua implica é feita por meio do plantamento.